Bicho não se mexe, gato que é show-me Olha uma niggas, gato que é show-me Bicho não se mexe, gato que é show-me Olha uma niggas, gato que é show-me Coitado Tô de freestyle, tá? Tô com meu copão, eu não tô sozinho Olha uma niggas, gato que é show-me Tô com meu copão, eu não tô sozinho E eu tiro, vou na testa sem gostar em mim Eu não sou o Dudley, que sou o trap de fato Calça tá caindo, tô contando os pacos Tipo Annelips, calça tá pesada Eu faço uma docinha, te deixando um buraco Bicho não se mexe, gato que é show-me Olha uma niggas, gato que é show-me Olha uma niggas, gato que é show-me Olha uma niggas, gato que é show-me Corta, tô bonito, tipo valentai É uma pena que eu não tenho valentai Eu vou te cortar porque eu tô tipo samurai Você é muito fraco, chama isso de shikai É tipo Kurosaki, eu não vou usar bancai E se você tentar bater de frente, você cai Conheceu a namorada, tá comigo, eu choro a maia Zumi, despeço dela, valor e assumi na saia De 8, eu tô chapado, não tô vendo você Tô no Tik Tok, vi sua mina descer A bunda dela é grande, não dá pra descrever E aí, gotaram um salve, dá licença aqui E agora é com a mob, que tá dando as cartas Tipo o Rissoca, bitch na minha cama, ponte pra eu socar Passado obscuro, hitokiri, batonsai Assassino, red, ribble, tal, pai, pai Duas mina por dia, manga de renkai Tipo o Hashirama bebendo bomba Essa bitch tá safada, quer sentar no bonsai Quer que adota o filho dela, porque eu sou um bom pai Dobrifica minha katana, vamo ver se assim vai Chamar de novo e acha que a espada verdadeira Essa geisha tá maluca, quer sentar na minha madeira Olha o ars, ó mané, começou a tremedeira Pensei que era Sakura, mas era trepadeiro Bicho não se mexe, got the cash on me Olha o ars, ó mané, começou a tremedeira Bicho não se mexe, got the cash on me Olha o ars, ó mané, começou a tremedeira Suave, 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 suave Eu freestyle, eu não papo de zona Fui, 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 fui Fui, 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 fui